A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal, bem vindos a um competitivo aqui no Mirage Já não trazia muitas vezes o competitivo, estou aqui com a minha conta Smurf, posso acelerar? Bora Vou tentar ganhar uns jogos, já ganhei dois jogos O último foi um grande arranque, por isso que eu decidi jogar mais um Para ver se tenho sorte, mas não me parece então Não me parece, mas vamos ver Olá, o que é que eu ando aqui? Old, old guys, old Boa, boa, go, go, go A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pai cara, bomba, esta bomba nunca mais sai, cara FASHING JUNGLE FASHING JUNGLE Eu estou em CT É, eles estão em JUNGLE O que é isso? FASHING JUNGLE FASHING JUNGLE FASHING Vou tentar desvazenar isto, porque, quer ganhar Porque Talvez só isto, bora Vou tentar ir aqui Se eu não falar muito Se eu não falar muito, pessoal Peço compreendam porque A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, a CIDADE NO BRASIL Lá de tapps, lá de tapps Tô ouvindo o garagem aqui Mata esse garagem Oh, bom, estou muito ruim Panoquei Tem pouca HP em TSP Tem, tipo, 14hp HP Primeiro se eu levo um end Ok, eu ainda vou com este, normalmente apesar de ganharmos dois rounds eu já podia comprar a capa Mas eu não compro já a capa porque provavelmente eles estão a fazer É o que eu espero que eles estão a fazer, que eles estejam a fazer Eu já tenho um cabo lá E fica sempre mais dinheiro, assim já consigo Se perder a próxima ronda já consigo comprar em duas rondas consecutivas E não desperdi esse dinheiro agora na capa Porque ainda são dois mil e tal, três mil aqui O que é isso? Não vai ser morto por trás, com certeza Não, não vais fugir com a arma não, Zeg Não vais fugir com a arma não Vou mostrar para mim Acho que o outro é... Oh nice Não sabia mesmo onde estava o último Zeg Não fazia a puta da ideia Olha o pai de gás Fui logo matar aquele gás porque se o gás ficasse com a arma na mão, esquece Era muito mais difícil depois de o matar, não é? Agora sim, já tem armas, eu vou... Ok, já temos uma OP Só fazer aqui o playground da minha arma É, vai, vai, vai guys Ele a perguntar se temos que comprar, sério? É, vai, vai, vai vai, vai e vai... Não há, não há outras outras coisas, não há mas, não há mais... Não há outros caras, não há mais... Estão alguma papas Poderia, por favor? Puede? Flashar A? Ok, estou por favor Um troço Há um... Há um... Há um... Um troço, minha, um troço Um troço Um troço Jumbo com uma explosão Ajeita 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 Tem um Jumbo com um bom saco Um bom saco Um short Um cara com uma luta Um cara com um O que é ele, onde é ele? T-Ramp, T-Ramp Oh my god, queria matar aquele gajo que estava ali, já sabia que ele estava ali, e depois ele despachava o outro, morreu se o Cine era esse Fogo Sorry guys, sorry guys It's ok I'm trying to hop in mid, anyone hop in? Oh shit Ok It's ok Ok, ok, no problem, I go again Ok I go again, I go again Mais do que uma delo, puh, neste mapa Pá, é possível, Itália, não sei o que, mas não dá muito jeito, não dá muito jeito Olha, olha Doçam nós aí? Está cá embaixo Molotov Eu acho que ele está cá embaixo Eu acho que ele está cá embaixo Pá, é possível Pá, é possível Pá, é possível Ok Bom, vou pegar o bom Vou pegar o bom Vou pegar o bom Vou pegar o CT Vou pegar o CT O CT meu, que pato meu Fogo Meu Deus Fui estúpido agora Mal jogado Mal jogado Mal jogado Let me, don't pay up Let me open in mid Oh my god Switch me to me, switch me If I die, you can take it We're back I have a good spawn I'll try to kill the guy Ok 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 We have to go guys I'm at I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback F*** Kitchen Kitchen, 1 Yeah, nice Ok Nice 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 job We are playing well We are playing well with my team Eu também estou a jogar bem com a minha equipa, estou a ajudar a minha equipa, estamos a falar bem, estamos a comunicar bem, é sempre bom Zés quando apanhamos uma equipa destas, eu espero que isto não pegue, porque às vezes pode piorar, não é? I'm too far away to pick... I'm trying to pick A. I'm gonna smoke... I'm gonna smoke... Yeah, do it, do it. I'm throwing smoke! Olha, olha, o gajo dá-me pre-fire assim, sério? Olha, olha, dá-me pre-fire! Oh, meu Deus! Mas há mais ainda ali, fogo aquele ali, esquece! Oh, my fucking God, guys! Go guys, go, 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 go! There's one in T-Ramp, T-Ramp, AK. Smoke! Good job! Não sabia, não tinha a puta da ideia nem que não andavam. Podia estar um por trás, podia estar um também já tinha de ter dado a volta. Pessoal, não matei, mas não interessa, pessoal, isto aqui é muito importante vocês também perceberem isto, estão a perceber. É bom trabalhar para a equipa. Queres drop? Não, não, está tudo bem, está tudo bem. Vou tentar picar o meio. Espero que ele tenha um spawn mal, se eu tenho um spawn bom, to f***. Nada. Ok, 1 down. Olha, olha. O gajo do bicho. É só. O gajo do bicho, deve ser. Não sei o que... Acho que ele tem um nesta. Ele tem um novo jogo. Ele tem um jogo no jogo. Ele tem um grátis. Ele tem um chão. 1 CT. Vamos de box. Espera aí. Espera aí, espera. Um está no bomb. Ele está orping. Eu acho que é o bom lado, acho que... Ele está! Ele está! Olha, olha como eu não matei o gajo! Oh, porra, mano! Ele é baixo! F***ing baixo! Não vai, não vai! Boa! 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 Ai, como eu não matei o gajo? Eu acertei ele, Zez! Vocês viram! Vocês viram! Fogo! Ahhhh... Dê alguma coisa! Obrigado! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não me dê a mão! Eu estou escolhendo a mão, pessoal! Agora eu vou atrasar, meu! Fogo! Eu acho que eles estão na jungle! Ui! 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 Eu vou lançar a smoke! E eu, assim que lançar a smoke! Eu vou ficar coberto com a smoke! E vai querer avançar! Pum! Ui! 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 Caraca! Esse gajo até mandou vir! WTF! Ui! 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 Tava destruído comigo! Ui! 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 Obrigado.